Música 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 Aí é muito íngreme, aí tá botando um guincho aqui pra... Tô soltando um guincho agora Música 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 Olha a turma chegando aí, olha! Eita, velho! Agora tá pronto! Tá aqui pano e seca! Tá no 4x2, pô! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, velho! Mas vai a turma aí! De 2x2! Fala rapaziada! Fala rapaziada! Quinto dia hoje de expedição. A gente chegou aqui em Água Fria ontem à noite. Era o local, é o local onde a gente deveria ter chegado no primeiro dia. A gente precisou de 4 dias pra poder chegar aqui. Então, dá uma sacada aqui do... Quantidade de equipamento aí, ó! A galera já aqui, ó! Só isso! Ai, uau! Dança de raça, pateada e catista! É show papai! A energia pra carregar os celulares, carregar a bateria do GoPro. 9 e 12, né? Então, a energia também limitada aqui. De 9 horas da manhã, vou ter que carregar as 3 baterias da GoPro, porque já tá matando aqui. Senão, não vai ter a gravação do percurso, né? Então, vamos embora. E tem muita coisa aí pela frente ainda, meu amigo. É pau papai! Turma do quadriciclo cobrindo aqui de ponta a ponta a expedição Serra do Sol. Vem com a gente! O banquete foi liberado, meu amigo. A turma já caiu com força aqui. Eu já afundei o pé. E tô aqui, por etapas, passando aqui, meu amigo. Porque o chão é grande daqui pra frente. O cara tem que encher bastante a barriga, que daqui pra frente o bicho pega. Tamo aqui! Eu tô aqui com o Adão. Ele é o organizador da expedição Brasil-Venezuela, né? Serra do Sol. Piloto do Rally dos Sertões. Depois do Rally dos Sertões que teve na semana passada, ele com 3 dias já veio pra cá pra poder puxar toda essa turma. Então, Adão, as tuas palavras do que aconteceu. Dá uma esplanada geral aí na expedição Brasil-Venezuela. Do ano de 2021. E mostra pra essa turma aqui o que aconteceu. Manda aí! Ô, gente! Esse ano aconteceu... Obrigadinho! Esse ano aconteceu muita coisa, cara. Devido à pandemia, tem 2 anos que eu não faço Brasil-Venezuela. Aí, o que aconteceu? Esse ano me tinha a cara. Acabei de chegar dos Sertões agora, que ele tinha falado. 3 dias depois, já tinha programado umas coisas. 3 dias depois, vim pra cá. Fronteira fechada, Venezuela, mas deu um jeito de vim pro Brasil. 2 anos sem andar na trilha, a trilha fechou totalmente. Dificuldade, monstro. Vocês tem ideia? É uma trilha que a gente gasta um dia pra chegar onde a gente tá aqui. Nós gastamos 3 dias e meio. Não é isso? É isso aí. 3 dias e meio. 3 noites dormindo no mato. 3 noites tomando banho de gato. Fala a verdade. Comendo enlatado. Comendo enlatado. Comendo o que tinha. Comida mínima. Trilha máxima. Mas a felicidade do povo era tão grande que comida era deitada. Verdade. Eu não tava nem preocupado com isso. A água não faltava. Entendeu? E o pessoal muito junto. Esse ano foi uma trilha típica. Uma trilha raiz. Todo mundo levou o seu colchonete. Sua barraca. Sua comida. O que tinha. Eu ia dar um jeito. Buscava essa telena. Entrava lá. Debaixo dos panos. Pra falar a verdade. Gasolina. Tive que arrumar. Porque... Infelizmente a gasolina nossa não deu mesmo. Você tem ideia? Ela tava botando meio e meio litro. Pra chegar no destino nosso. Mas chegamos. Com a ajuda de todo mundo. As motos. Os quadriciclos. O TV. Juntaram um grupo só. Ou seja. Foi uma trilha. Gente. Vou falar pra vocês. Eu tenho mais de 70 cerdos só aqui. Né. Eu já vim aqui. Já. Eu nunca tive uma trilha igual a essa. E esses 4 dias que eu tô fazendo trilha. Foi mais ou menos 10 cerdos só que eu fiz atrás. Então foi louca. Pessoal muito unido. Pessoal muito bacana. Sim. Eu. Eu tô. Muito satisfeito. Agradeço a Deus. Eu me lagrimei lá em cima. Junto com nosso amigo aqui. Bruno Senna. Foi um prazer ter ele aqui. Pra mostrar pra vocês. Eu precisava disso. Se alguém viesse aqui. Pra mostrar. Eu tô rupiando aqui ó. Vou ver se vocês rupiando. Meu salgado. Porque. Eu trabalho com isso. Mas a paixão tá em primeiro lugar. Porque sem paixão. Não faz isso. Isso eu garanto pra vocês. Trouxe estrutura pra todo mundo. Todo mundo neguinho reclamando de comida. Mas não tinha como. A comida tava lá. Mas a gente não alcançava a comida. Porque. Era uma trilha muito louca. Então. Obrigado a todos vocês mesmo. Valeu moçada. Não. Isso é. Eu também tô emocionado aqui. Isso pra mim. É. Uma realização de sonho. Era o sonho que eu tinha. Estou aqui. E realizei. Graças a meu amigadão aqui. A equipe Loro Doido. Top. E a CFMoto. Que proporcionou isso aqui pra mim. E tá aqui hoje. Isso é. Literalmente. Realização do sonho. Que eu vou guardar pro resto da minha vida. Fique certo nisso. Muito obrigado. Obrigado você tá. Obrigado. Valeu gente. Top. Valeu. Chegou a hora de partir. Já está tudo organizado. Eu vou agora. Reversar com o Brunão. Eu vim no CFOS 625. Então ele agora volta no 625. E eu vou no 450S né. Todos os quadriciclos abastecidos. Gasolina. De boa. Todos os quadriciclos também. Com gasolina reserva. E agora a gente vai pegar 230km pra frente. Vai atravessar a fronteira. E tacar pau. Lá pra caralho meu amigo. O cacete agora vai comer. Então tá todo mundo. O pessoal já tá começando a se dispersar. Valeu. 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 Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu. Valeu meu filho. Tamo junto. Valeu. Valeu. Tamo junto meu irmão. Valeu. Vamos embora. Vamos embora. Agora o cacete vai comer. A gente vai junto com os UTVs. Alguns já estão indo na frente. Discrindo a galera aqui. Parceiro. Valeu velho. Pessoal. Muito obrigado viu. Valeu. Valeu. Um abraço. A comida é top. Show de bola. Show de bola. Valeu. Vamos embora. Vamos embora. Tom já comeu o capacetezinho aqui. BF. Já dei uma lavada nele. Tudo organizado aqui. Os quadriciclos. Meu amigo. Muito obrigado. Nada. Vou chamar ele aqui. Toda minha. Mestre. Muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Muito obrigado. Se Deus quiser. Chega batendo. Aeee. Vamos embora. Vamos embora. Chegou a minha hora. Do C-Force 450S. Vamos com tudo. É. Pau papai. Calma. Pau papai. Estamos saindo de água fria. Está chegando aí Brunão. Rebocando com a tinta. E aí. Qual foi? Queimou junto. Queimou junto. Vai ter que ser rebocado daqui até lá. Hahaha. Kaka. Pau papai. Vamos embora. norureau. Topi, topi, topi Tô de boa Só voerão, meu amigo, e pedra A gente viu um riozinho aqui agora Tomar um banhozinho aqui agora pra dar uma refrescada Que é punk, meu amigo É um sol, um sol acho que é não É três sols pra cada um aqui, viu Tu é doido, velho Vamos dar uma refrescada aqui agora e Pau da máquina Já tomamos um banho Dá uma refrescada aqui no corpo Vamos embora, vamos pra frente A turma já deve estar muito adiantada Porque a gente parou, né, a turma seguiu Vamos buscar-los agora Agora deu uma revezada O presidente vai puxar Catita agora E vamos lá A gente já rodou 51 km Vamos com tudo Revejou mais uma vez Mas agora o Fabiano Tá puxando E segue logo A gente já andou aqui 60 km De 230 km Vamos com tudo É pau, papai Expedição Serra do Sol 2021 Brasil-Venezuela Parada pra dar uma refrescada Oh, vida Oh, vida Vida é uma dessas, viu, papai O nome disso é calor extremo, papai Olha pra isso Como vai o banho Olha o outro ali Meu, velho Lugar quente é esse aqui Quem puder E escutar um pouco disso aqui Vale a pena Vale Isso vale mesmo É isso aí Tchau 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 Ai, tem pressão, papai É pau, velho É pra se arrombar O Lincoln vai dar uma Uma embalada aí Vai ganhar velocidade Certo,idi Tchau Tchau Tchau, papai uto Arretta Tchau Tchau O Bruno está chegando agora com a gasolina, ae papai, aqui deu na reserva, mas ainda tem muita gasolina aqui, pelo que eu estou vendo, mas não custa nada abastecer, porque ainda tem mais 120 km para frente, a gente já rodou. 100 km, já abastei aqui do galão, colocando aqui, de boa, vamos ver. O riqueza, meu amigo. Olha o grau, olha o grau, e agora um banho aqui, que massa, velho. Show. Caminhões do Exército Brasileiro. Aí sim. Pronto, é essa. Então, está aqui. A gente está gravando aqui. Juntos no Cicleta. Tiro de É pressão, papai Estamos chegando agora na BR Sentindo Pacaraima Pacaraima direita BR 174 Roraima Turma do Padre Ciclo Cobrindo aqui a expedição Serra do Sol Brasil-Venezuela É top, papai O cansaço já é grande, meu amigo O sol é tenso Paramos aqui agora Pra tomar um albinho de coco Show de bola Dá uma refrescada aqui E seguir A gente está a 22 km de Pacaraima Daqui a pouco a gente chega Mas o sol está agrando Presidente É tenso, presidente É isso aí, é isso aí Seu Mário aqui Deu o coco pra gente Tudinho A gente Deu uma refrescada aqui agora Ô, seu Mário Qual o nome da tribo? O nome da sua tribo? Pacochi 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 Vamos nessa Vamos nessa Chegamos ao hotel É show pra caramba, papai Aí sim É pressão É show Tem que respeitar Tem que respeitar Não vale a pena Tem que registrar aqui 200 km 200 km Dos 200 Aqui, ó No painel Virando agora no painel Aqui, ó 201 km A gente percorreu hoje Dos 201 170 Foi Revocando O Canan aqui Então Estão de parabéns Top A tocada Punk Aí Com Em média De 60 a 80 km por hora Nos estradões Vindo pra cá Então Merece todo o respeito do mundo Companheirismo Top Equipe Louro doido 100% 100% A turma tá chegando aí ainda Mas Vale a pena o registro aqui Equipe Louro é doido É pressão, papai É pressão de verdade Parabéns Show, papai Acabei A galera da moto Começou a chegar aí, ó Aí Aí é pressão, papai Aí sim A turma tá começando a chegar agora A turma da moto Chama na pressão Chama na pressão Graças a Deus Graças a Deus Show de bola Expedição Serra do Sol Finalizando agora Muito obrigado aqui A Adão Que proporcionou Essa expedição Fantástica pra gente Né? É... Algumas coisas não saíram como previsto O que foi bom O que foi melhor Foi melhor ainda Porque a gente pode passar mais tempo aí Na trilha E ajudar um ao outro Dar muito cacete no meio Da expressão Foi literalmente uma trilha Raiz Nós fizemos de tudo Um percurso de... Que era pra durar um dia Durou quatro Então Como é que vale a isso aí? Sem ter pressão? É pau, papai Turma do Quadriciclo Cobrindo aqui de ponta a ponta Expedição Brasil-Venezuela Serra do Sol 2021 20ª Expedição Serra do Sol Brasil-Venezuela Serra do Sol 20ª Expedição E tamo preparando pra 20ª E conto com vocês E presença com todos vocês Pode vir com vocês Não vou se arrepender não É pau, papai Valeu Tamo junto Turma do Quadriciclo É pau Fala, meus amigos Quartilheiros Chegamos ao fim Aqui da expedição Brasil-Venezuela Serra do Sol 2021 Foi top 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 5 dias de muita doideira Como vocês viram nos vídeos aí Muito obrigado A equipe Louro doido A galera topada aqui Uma família Uma nova família aí Que me acolheu De verdade, cara Eu que vim de longe De Pernambuco Estou aqui em Roraima Me acolheram Me colocaram como integrante Pelo menos interino Do grupo Aqui Então muito obrigado A todos vocês Obrigado a Adão aí Que organizou a expedição Brasil-Venezuela Muito top A CFMoto do Brasil 20ª expedição Exatamente A CFMoto do Brasil Que confiou em mim Em testar o Quadriciclo CFMoto Junto com o Bruno Aqui diretor Da fábrica da CFMoto Em Manaus Então muito obrigado A Bruno também E a CFMoto Por acreditar em mim E fazer com que a gente Testasse o Quadriciclo Vocês viram O Quadriciclo Chegou top Interasso Então Se você que estava Nesse vídeo agora Desconfiava Que a CFMoto Não era resistente Não aguentava pressão A Serra do Sol Meu amigo É o teste Incomparável Pra dizer Se o equipamento É bom ou não Então tá aqui A CFMoto Deu show Como vocês viram Aproveito a oportunidade Pra agradecer Os parceiros da turma Do Quadriciclo Que estiveram comigo aqui E vou presentear aqui Com o meu capacete Que fez a Serra do Sol O nosso presidente aqui Loro Muito obrigado Por acolher Por me acolher Você e toda a tua turma aí Muito top Muito obrigado de verdade Muito obrigado Brunão Tamo junto Meu amigo Pablo Que não tava aqui Pablo fez uma live comigo No Instagram Chegou aqui agora Pra fazer o resgate Dos UTVs Que quebraram lá Meu amigo Muitíssimo obrigado Esse é o cara aqui Que desenrolou Puxou 170 quilômetros Meu amigo O Rebog Rebocando o Canan E Meu amigo Catita Muito obrigado Fabiano Catita Loro Brunão Tamo junto e misturado Serra do Sol 2021 É pau papai Manda o 4 e 5 Vamos junto hein Um abraço A gente sai Show Manda o 4 e 5 Manda o 5 e 6 É pau Manda o 5 e 6 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 Manda o 5 e 6